Eu Tentei Ser Cantor Até Que Consegui Cantei Na Televisão Hoje Eu Estou Mais Fulso Preciso De Vocês Que Estão Aqui Do Meu Lado Para Quem Tem Namorada Ou Vive Apaixonado Beba Mais Uma Cerveja Aqui Juntinho Comigo Se Bebe Pra Esquecer Este Foi O Meu Castigo Também Já Fui Solitário Eu Nunca Te Vi Um Amor Mas Tudo Isto É Passado Pois Tudo Aqui Já Mudou Também Já Fui Solitário Eu Nunca Te Vi Um Amor Mas Tudo Isto É Passado Pois Tudo Aqui Já Mudou Eu Tentei Ser Cantor Até Que Consegui Cantei Na Televisão Hoje Eu Estou Mais Fulso Preciso De Vocês Estão Aqui Do Meu Lado Estão Aqui Do Meu Lado Para Quem Tem Namorada Ou Vive Apaixonado Eu Estou Mais Fulso Eu Estou Mais Fulso Eu Estou Mais Fulso Em Fulso Erro É Em Fulso Obrigado.